E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de World for Craft, e hoje a gente vai começar a falar da nova classe, da nova classe, da próxima classe, que é o Monk, ok? O pessoal pediu o Monk, o Monk estava assim, Monk faz uma coisa, é nóis, estamos no Monk, ok? Beleza, a gente vai começar pelo Monk DPS, Monk mudou ali, ok, deu uma mudadinha, o que a gente vai falar do Monk? Número 1, ele não tem mais Jab, o Jab que gera Ti agora é o Tiger Palm, o Tiger Palm é o que gera Ti agora, ok? Então a gente tem o Tiger Palm, que começa gerando Ti, o que ele faz? Ele gera 2 de Ti, ali tá escrito 1, mas é 2, tá? Vamos só confirmar aqui pra vocês, aqui é 1, 2, 3 de Cloud, gera 2 de Ti, porque esse é o do Windwalker, isso tá certo, Windwalker, gera 2, ok? E ele tem 8% de chance de fazer meu próximo Blackout Kick custar 0 de Ti. Ricardo, o que é Blackout Kick? Nunca joguei de Monk. Isso eu espero, eu já vou explicar, é rápido. Beleza, então esse é o seu gerador de Ti, ele gasta Energy e ganha Ti, ok? Gasta Energy, ganha Ti, massa. A gente tem o nosso segundo, que é o Blackout Kick, que é o que gasta 1 de Ti, é simplesmente um chute, ok? Esse aqui, ó, Flow, tá vendo? Mais uma Flow, é um chute que você dá no cara, gasta 1 de Ti, simples. O Tiger Palm tem 8% de chance de você fazer o seu Blackout Kick e não gastar Ti. Ó, que simples, exato. A gente tem o Rising Sun Kick, que gasta 2 de Ti e ele tem 9 segundos de cooldown. Ele é uma voadora, tá? Ele deu um uppercut, só que de chute, é uma... né? É como se fosse uma bicicleta no futebol, olha essa comparação com futebol, obrigado. É, ele dá um dano, é que o artefato faz ele dar um outro daninho, tá? Lembrando, a gente não vai falar do artefato inteiro, só da habilidade que o artefato dá quando você chegar no level 100, legal. E a gente tem o Fish of Fury, que é um... Que você dá, que vai socando o carinha. E lembrando que você pode soltar isso andando. Certo? Beleza? É um channeling, e vai dando dano, e você vai andando. Beleza? Tranquilo? Massa? Maravilha, né? Legal. E aí o nosso artefato é um Double Soco, tá? É um soco e um soco que vai pegar todo mundo na linha de frente. Ok? Gasta dois de ti, e vai dando dano em todo mundo em dez jardas, tipo nove, acho. É, nove jardas, mas é todo mundo na sua frente. São dois socos, tá? Você vai ver aqui, ó, tá vendo? Eu vou ficar um pouquinho mais longe. E aqui, um, dois, três de, soco, soco. Dois soquinhos de vento, simplesão, soco e soco. Essa é a habilidade do seu artefato. O que que mudou no Monk, tipo, bastante? O Storm, Earth, and Fire. Antigamente, você podia, sem cooldown, colocar uma imagem sua em um bicho, e se você quisesse, uma imagem em outro bicho, e eles reduziam o dano que você dava, só que você batia em dois alvos. E na soma, você batia mais, só que em dois a três alvos. O que que acontece? Agora não. Você não escolhe. No momento que você clica, você vai gerar duas imagens, e eles vão dar 50% do seu dano. Ok? Cada um dá 50% do seu dano. Só que detalhe. Desculpa, dano e rio. Só que detalhe. Você pode usar eles pra bater em duas pessoas diferentes, ou, se você clicar de novo, ele vai bater no mesmo alvo. E funciona, tá? Então, por exemplo, ó, vou mirar nesse alvo, ok? Eu vou clicar uma vez, você vê que ele voa pra dois caras. E o meu próximo skill, eu foco nesse. Fala, gente, vem aqui, vamos nesse cara. Os caras, beleza, é nóis, vamos lá. E ele vai, tudo que eu solto, ele solta com 50% do dano, tá vendo? Então, tá vendo? Bacana, né? Então, agora é uma habilidade tanto multi-target, que são mais de um alvo, e tanto single target. Beleza? E ele copia tudo que você faz. Maravilha, tá? Então, de novo. Dois alvos, não fiz nada. Bati, ó. Eles copiaram. Tá vendo que eles vão trocando de alvo? Quando tem mais de um. E se eu clicar de novo, eles vão no mesmo alvo. E se eu solto o artefato, eles também soltam o artefato. Ok? Tranquilo? Legal. Chega, gente. Acabou. Ok. Maravilha. O que mais? Ah, o que mais? A gente tem agora um heal, que é o effuse, tá? Ele gasta energy. Simples. Só mudou o nome. Cura pra caceta, mas... Pra caceta não, mas ele cura e gasta energy. Simples assim. E o nosso spinning crane aqui, que antigamente você podia ficar usando, porque ele gastava energy. É tipo, você ficava rodando, 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 rodando. Agora não. Agora ele gasta chi. Tá? E além disso, ele vai bater 50% a mais, pra cada pessoa que você bateu com o Tiger Palm, Blackout Kick ou Rising Sun Kick. São as três habilidades principaisinhas, tá? Diferentes. Então, tá vendo? E ele fica um numerozinho. Então, tá vendo que o... O spinning crane kick tá ali? Tipo, tá de boa? Então, se eu bater em um alvo, aparece um. Aí. Dois. Três. Quatro. Cinco. Tá vendo? Agora eu vou gerar chi. E... Tá? Então, ele aumenta 50% para cada alvo que eu bati nesses últimos 15 segundos com essas três habilidades, tá? Tiger Palm, Blackout Kick e Rising Sun Kick. Ok? Bacana. É... O OA dele agora não é tão... Tipo, clica um botão, roda, 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 roda. É... Você tem... Como ele gasta chi agora, você tem que, digamos, pensar um pouquinho. Um pouquinho. Mas você tem que pensar. Um pouquinho. Beleza? O que mais a gente tem aqui? Isso aqui já tinha... Tá. Basicamente é isso. O que a gente tem agora de talento? O talento mudou. Se preparem. Quem jogava de Monk, o talento mudou. Então, a gente tem primeiro. T-Burst. Ah! A Mastery. A Mastery. A Mastery mudou. A Mastery antes do Monk, ele tinha uns negócios de cerve... Ai. Não. 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 Ok? A nova Mastery. É aí que você quer uma coisa louca. O que a Mastery é? Eu vou aumentar 20% o quanto eu tenho de Mastery. Tá? Então, no caso eu tenho 20%. Pra cada habilidade que eu soltar que não for repetida. Por exemplo. Se eu ganhar. Ó. Ganhei 6 de Tia aqui. Tá vendo? E eu ficar soltando. Black Outkick. 72. Black Outkick. 59. 59. Aí vai pro 59. 59. E por que a primeira deu mais? Porque a primeira não foi skill repetida. Então, eu não posso usar a minha Mastery. Pra usar a Mastery, eu não posso usar a mesma habilidade duas vezes. A segunda vai dar menos dano. Então, você tem que intercalar skills. Então, Tiger Palmy. Rising. Black Outkick. Tiger Palmy. Rising Sun Kick. Tiger Palmy. Artefato. Tiger Palmy. Black Outkick. Fish of Fury. Aí espera o Tiger Palmy. E eu vou mantendo a minha Mastery. Se eu repetir as mesmas habilidades. A partir da segunda, ela não vai dar mais dano. Tá? Contanto que eu não repita a skill. Eu vou dar simplesmente mais dano. É isso. Eu vou usar o meu Mastery pra fazer isso. Legal, né? Isso é uma coisa muito mais da hora de você ver. Porque você não pode repetir skill. Você fica soltando. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 3. 1, 2. 1, 2. Você só não pode repetir. Certo? Talente. Vamos lá. Primeira linha. O T-Burst já tinha. Tá? Só que agora ele fala que é o Monk e todas as vezes. Mas é de normal. Você vai soltar um Hadouken. E você vai bater e curar todo mundo. Você bate em todos os inimigos na sua frente. E você cura você e todos os aliados na sua frente. Super simples. Tá? 30 segundos de cooldown. A gente tem o T-Wave. Que é a mesma coisa. Eu vou mostrar. Mas é uma bolinha que fica. Dá no inimigo e no aliado. Inimigo, aliado. Inimigo e aliado. Você bate o inimigo e cura o aliado. E ele faz 7 vezes. Ok? E tem o... A gente tem... Toda vez que a gente dá Tiger Palme. Eu deixo um debuff no inimigo. Que eu vou... Esse debuff eu vou dar dano nele. E eu vou curar esse dano. Então aqui. Eu dou 30 mil de dano no cara. E eu curo 30 mil de dano. Toda vez que eu dou Tiger Palme. Tá? Vamos mostrar aqui. Tiger Palme. Tá vendo? 7k. Agora critou o meu rio. Mas... 7k, 7k. Tá vendo? 8k, 8k. Tá vendo? De novo. Tiger Palme. Toda vez que eu der Tiger Palme. Eu vou recolocar esse debuff. Que eu bato e eu curo. Esse... Esse... Númerozinho. Tá? Super simples. A gente tem T-Wave. Que é o que a gente vai explicar agora. Que é o basicão. É aquilo que já tinha. Negócio que pula. Plim, plim, plim. Tá vendo? Plim, plim, plim. Plim, plim. 7x. Isso aí já é conhecidão. Tá? Todo mundo já conhece. A gente tem o T-Torpedo. Que antigamente era uma habilidade lá embaixo. E você virava e dava dano. O seu roll. Esse é o meu roll, tá? Ele virava esse T-Torpedo e ele dava dano. Agora não. Agora o meu T-Torpedo. Ele vai mais longe. Tá? E aumenta o meu Movement Speed em 10%. Ele estaca 2x. Tá? Então vamos esperar aqui o cooldown rapidinho. Só pra mostrar 2x. Tá? Então o que eu faço? Ele vai mais longe. E ali, ó. Eu tô andando mais rápido. E eu vou mais uma. E agora eu tô... Super fast. Certo? Aí a gente tem o Tiger Lush. Que já tinha. Que é o que você solta em você ou em um aliado. Você aumenta 70% de Movement Speed. E você tira hootsies, né? Você livra o cara de tudo que tem ele parado no chão e deixa lento. E ele aumenta o Movement Speed. Pode ser usado em você ou em um aliado. Ok? E eu tenho o Celerity que eu reduzo o cooldown no meu roll. Também já tinha. E aumenta o número de cargas. Super easy. Tá vendo? Reduz o cooldown. E aí o Tiger Lush. A gente se impõe aqui. E mostra que é o que você pode ficar soltando. Isso aqui tudo já tinha. Na linha do 45 também mudou. Tá? O Ascension já tinha. E ele tá basicamente a mesma coisa. Ele aumenta 1 do seu T. Então eu tenho 5. Fui pra 6. E ele aumenta a regeneração de Energy que eu tenho. Simples. Tá? A gente tem o Power Strikes. Que mudou. Mas na realidade não. É... Mas agora o que que é? A cada 15 segundos. O seu próximo Tiger Palming vai gerar um T a mais. Lembrando que isso já gera 2. Então ó. 2, 3 e... Isso. Tá? Olha lá. Power Strikes. Tá vendo? Que tinha que esperar 15 segundos. Então vamos gastar. E... Pau. 3. Tá? Então a cada 15 segundos eu vou ganhar esse buff. Que meu próximo Tiger Palming vai gerar um T a mais. Easy. Easy. Ok? Vamos gastar esse T. Não. Vamos gastar esse T. E aí a gente tem esse... O Energizing Elixir. Que antigamente quando você usava. Você ganhava muito Energy. Você ficava usando. Você ficava ganhando Energy. Que é uma coisa que o Monk já tinha de base. Agora ele não tem mais. Vamos gastar isso aqui. Tá? Ele já tinha de base. Agora você não tem. Agora um talento. Só que o que que ele faz? No momento que você usa com 1 minuto de cooldown. Você recupera toda a sua Energy. E todo o seu T. Tá? Então é tipo. Resetei. Então por exemplo. Vamos gastar nossa Energy e nosso T. Vamos. A Energy é meio difícil. Mas tudo bem. Gastei. Tá? O que que vai acontecer? Quer dizer. Tô Full Energy e Full T. Então é 1 minuto de cooldown. E você recupera toda a sua Energy e todo o seu T. Legal? Legal. Então essa é a linha de regeneração. Seja de Energy ou de T. Você viu. Tudo é em volta disso. Aí a gente tem a nossa linha de CC. A gente tem o antigo Leg Sweep. Que você roda. E dá stun em todo mundo em volta. Também é básico. Já tinha. A gente tem o Deezing Kicks. Toda vez que eu dou o Blackout Kick. O cara fica 70% mais lento. Então toda vez que eu chuto o cara. Ele fica lento. Com o meu Blackout Kick. E a gente tem o Ring of Peace. Que mudou. Agora eu uso em um aliado. Ou em mim. Tá? E eu vou formar esse anel. Tá? Ô caceta. Vou formar esse anel. E se alguém soltar uma magia aqui perto. Ele vai ser jogado pra fora do anel. Antigamente dava incapacidade. Agora não. Se a pessoa usa magia. Ele vai ser jogado pra fora do anel. É divertido. Legal. Aí a gente tem a linha do 75. Que é basicamente a mesma coisa. É a linha do Defensivo. A gente tem o Healing Elixir. Tá? Eu... É... Só que agora é usável. Eu tenho duas cargas. Eu curo 15%. E se eu não usar. 35% de vida. Ele usa automaticamente. Ok? Simples. A gente tem o Difuse Magic. Que você usa. Eu tomo 60% a menos de dano. Diminuiu. Tá? E transfere tudo que eu tenho de ruim. Pro alvo. É tudo... É... Tudo que eu tenho mágico de ruim. Não é tudo. Porque depois pega a Blie. Não. Tudo que eu tenho mágico de ruim. Eu jogo pro alvo. E o Dampen Harming. Todo... Eu reduzo todo o dano que eu tomo em 30%. Tá? Dos próximos 3 ataques. Que derem mais de 15% da minha vida. Se uma... Se alguém bater alguma coisa com 15%... Que bate mais que 15% da minha vida. Eu reduzo o 30% de dano. Ok? Beleza. Aí a linha do 90. A gente tem o número 1. O Rushing Jade Wind. Tá? O Rushing Jade Wind. Ele muda... Ele é diferente. Tá? O que que ele faz? Ele gastar 1 de Ti. E ele fica um Tornadinho em volta. Tá? Olha lá. Tá vendo? Então o que que eu posso fazer? Eu posso fazer isso aqui, ó. Vamos gastar isso aqui. E a gente pode fazer, ó. Eu vou soltar o Rushing Jade Wind. E eu solto o Spinning Cranet Kick. Então agora você pode usar os dois. Porque antigamente o Rushing Jade Wind ficava no lugar do Spinning Cranet Kick. Agora não. Esse é uma nova habilidade que gasta 1 de Ti e tem 5 segundos de cooldown. Só que ele fica 6 segundos de cooldown e ele fica 6 segundos. Ok? Então é meio que uptime 100%. Só que agora a questão é, você pode usar os dois ao mesmo tempo. Tá vendo? Eu posso ficar com isso aqui rodando e eu ando. A gente tem o Tigre. Que é a mesma coisa que antes. É um cooldown de 3 minutos. Você manda o Tigre, bate nele e todo mundo em volta. E aí a gente tem a skill que é a mais divertida. Que é a combo breaker. Que na verdade chama Hit Combo. Mesma coisa. Contanto que eu não... Contanto que eu continue soltando minha massa. Ou seja, contanto que eu não solte magias iguais. Eu vou ganhando 1% a mais de dano. Estacando 10 vezes. Ok? Então olha o buff lá em cima. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 e 6. Tá? Agora 7. 8. 9. 10. 11. Olha lá. Tá vendo? Contanto que eu não repita a habilidade. E eu não estou repetindo nenhuma habilidade. Ele vai ficar aí. Tá vendo? 10% a mais de dano. E se eu usar uma habilidade. Blackout Kick e Blackout Kick. Eu já tinha usado 1. Ele sai e ele reseta. Então contanto que eu continue fazendo o que a minha Mastery pede. Que é não soltar uma skill repetida. Eu vou ganhando 1% a mais de dano. Fica 10% a mais de dano. Pra sempre. Massa né? Esse buff tá me incomodando. Eu já falo sobre ele. E aí na última linha. Nossa. A última linha é louca. A última linha é louca. Então essa. Você vê que mudou bastante. Quem jogava de Monk. Mudou muito. Tá? Eu vou falar desse depois. Primeiro. Não vou falar dele agora. Não vou falar dele depois. Primeiro eu tenho Whirling Dragon Punch. Louco. Primeiro. É uma habilidade de 22 segundos de cooldown. Por que que eu não posso usar? É porque tá aqui. Não clico. Não posso. Por que? Eu só posso usar essa habilidade. E o que é essa habilidade? Eu vou mirar num alvo. E eu vou soltar. E todo mundo em volta de mim vai tomar um dano escroto. Tipo 200k. Mas é uma habilidade que é single e em área. Tanto faz. Não é dividido. Não. É. Só que eu só posso usar essa habilidade. Contanto que o Fish of Fury. Uso o soquinho. E. Não é? Ou. E. O Rising Sun Kick estiverem no cooldown. Tá? Então. Aqui. Aqui o Fish of Fury. Tá vendo? Soltei ele. Ainda nada. Soltei o Rising Sun Kick. E aí ele o habilitou. E ele. Tá vendo que ele dá um. Meio que um combo. No ar assim. Certo? Então tá vendo? Ele é habilitado. Enquanto essas duas habilidades estão no cooldown. E quando uma volta. Ele desabilita. Massa. É. Não sei se foi tão simples. Acho que. Deu pra entender. Acho que deu pra entender. A gente tem o T-Orbit. Que é o que a gente vai explicar agora. Que é o mais bonitinho. Digamos assim. A cada 5 segundos. Vai aparecer uma Orbe em volta de mim. A gente vai esperar. E. O máximo de 4 Orbes. Tá? E quando eu chegar perto de um inimigo. Ele vai explodir. E vai dar um dano. Ali no caso 60k. Tá? Eu posso ter até 4 Orbes. Você vai ver aqui. São 4 e. 4 Orbes. Olha que bonito que fica. E lembra. É um inimigo. O Dummy. Até eu bater nele. Ele não é inimigo. Tá vendo? Então no momento que eu encosto nele. Per, 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 per. Então eu vou continuar batendo. E essas Orbes vão aparecendo. E aí encosta no inimigo. Explode. Tá? É uma passiva. Só que de 5 em 5 minutos. Desculpa. Minutos. De 5 em 5 segundos. Ela aparece. E ela fica rodando. E você pode estacar. Tipo. No caso. Andando assim. Com as suas 4 Orbes. E vai estacando as 4 Orbes. E aí depois você chega. Chega a pé de alguém. E explode essas Orbes. Aqui tem 4. Porque tem 2 meio que acasalando. Aqui ó. Tá rolando uma treta das Orbes aqui. Tá vendo? Simples. Legal né? E aí a gente tem o Serenity. Que fica no lugar do Storm Earth. Storm Earth and Fire. Lembra ali. Ele fica no lugar. E é o que usava antes. Só que mudou. Antigamente você usava. E tudo que você consumia. De ti. Não usava. Era de graça. Ok? Agora não. Além disso. Ou seja. Quando eu clicar esse botão. Por 10 segundos. Qualquer skill que gasta ti. Não vai gastar mais. Não vai gastar mais. Vai ficar de graça. Além disso. Vai ter 50% do cooldown. Então. Meu Fish of Fury. Vai ficar com 11 segundos de cooldown. Meu Rising Sun Kick. Vai ficar com 4,5. No caso agora. 4,6. Tá? Tudo que gasta ti. Meu Coiso também vai ficar com 20. Tudo que gasta ti. Vai reduzir o cooldown. E. Eu vou bater 45% a mais. Então virou uma skill. Que só fazia suas skills de graça. Para. Mais dano. Redução de cooldown. Então melhorou drasticamente essa skill. Então vamos mostrar para vocês aqui. Cliquei. Olha lá. 20 segundos. Tá? De graça. Tudo de graça. Aqui é tudo de gracinha. Daí você fala. Ricardo. Mas você não pode usar as habilidades. De novo. Mas o que acontece. Quando elas. Quando reduz o cooldown da habilidade. Mesmo que acabe o buff. Ele já soltou com a reduzida. Então tá vendo. Eu consigo na real. Usar duas. Duas vezes reduzido. Uma que eu solto. E a segunda reduzida. E eu bato 50% a mais. Desculpa. 45%. Podia ser 50 né. 45% a mais. E. Curo 45% a mais. Não é só dano. É real. Também. Ok. E eu vou falar daquele buff. Que tá aparecendo ali. Porque tá me incomodando. E eu quero falar sobre ele. Lembrando que eu não vou falar sobre esses artefatos. Eu não vou falar sobre essas passivas. Não vou. E lembrando que eu não estou mostrando. Como dar o maior DPS da vida. Só estou explicando o que faz. Só que eu tô me incomodando com isso aqui. Que tá. Toda vez que eu solto Blackout Kick. E Rising Sun Kick. Eu aumento o dano do próximo Fish of Fury. Em 5%. Estacando 10 vezes. Tá. Simples. Então. Toda vez que eu solto. 1. Tá. Tá vendo. Ele vai estacando. E eu não solto a habilidade. E aí eu não vou soltar aqui. Até eu estacar tudo. Olha lá. 7. 8. A gente tem 9. E a gente tem 10. O próximo Fish of Fury vai dar 50% a mais de dano. E. Ele consome. E dá 50% a mais de dano. Maravilha. Simplesão. É só que fica me incomodando. Que aquele buff ficar aparecendo. Eu não expliquei. As pessoas falam. O que é aquele buff? Então eu expliquei. Certo? Mais alguma coisa? Mastery. É isso. Então gente. Esse é o Monkey Wind Walker. A gente vai para o Tanque. E para o Healer depois. Vai ser o nosso primeiro Tanque. Nosso primeiro Healer. E aí depois eu começo a falar. O Tanque e o Healer vai ser um pouco mais chato. Porque eu não sei se eu vou. Aqui nesse. Não vai dar para entrar em Dungeon. Para eu explicar. Mas eu vou explicar o máximo. Eu vou achar o Tanque. O Dummizinho lá de frente. E eu vou mostrar. Certo? Então é isso. Esse foi o Wind Walker Monk. Monk DPS. Não se esqueçam aqui embaixo. Coloquem seus comentários. O que vocês acharam. Próximas classes que vocês quiseram. E tudo o que vocês querem ver. No beta do Legion. Se você quiser que eu entre. Em algum artefato um pouco mais avançado. O que fazer com ele. Como funciona. Me fala que eu faço um vídeo para isso. Lembrando que. O que vocês pedirem. A gente ajuda. Eu sou o Cadão. Eu fico por aqui. Não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal. Poxa. Se você gostou. Se inscreve. Se você não gostou. Se inscreve. E vai embora. Tô brincando. Até a próxima. Valeu.